Música Através da política de ação social, alunos de diferentes níveis de escolaridade têm vindo a ser contemplados com bolsas de estudo. Para reforçar o apoio, a FICASE renovou a assinatura de protocolo de parceria com as empresas patrocinadoras de kits escolares. Em relação às bolsas de estudo, o PCA da FICASE avançou que para este ano pretendem atingir um número maior do que o ano transato. O nosso objetivo é conseguir cada ano distribuir 20 mil kits. Infelizmente, no ano passado conseguimos somente 15 mil, mas pronto, já é um bom resultado. Este ano, certamente, vamos conseguir distribuir mais kits. Estipulamos 20 mil kits por uma questão simples. Nós não podemos ultrapassar 20 mil kits se não passaríamos um programa de ação social para um programa de assistencialismo. O nosso papel é apoiar as pessoas, as crianças ou as famílias que têm menos condições socioeconômicas. Por isso que estabelecemos esta meta de 20 mil e vamos tentar conseguir esta meta. A Diretora Nacional da Educação adiantou que a retirada do pagamento das propinas do primeiro ao décimo ano de escolaridade é uma medida que permite um maior acesso ao sistema educativo. Se, por um lado, verificamos a retirada da necessidade de subsidiação das propinas para garantir o acesso, isto é por uma boa causa, quer dizer que as escolas vão continuar a receber esse montante tão importante para a gestão e para a garantia de um ambiente escolar o mais inclusivo possível, não diretamente das famílias, mas do próprio orçamento de Estado. A nível da ação social, o objetivo ainda é de reforçar os transportes e as cantinas escolares. No que concerne ao programa de alimentação nas escolas, o PCA da FICASI assegurou que cerca de 100 mil alunos vão ser contemplados com o programa de alimentação.